E dessa vez o atleta coromandelense Bruno Cesar foi competir lá na cidade de Araxá e trouxe mais uma vitória aqui para o município. Bruno, como é que foi para você participar dessa prova? Para mim foi de grande alegria, por ser um evento muito cobiçado, 25ª edição. É uma prova, o nome mesmo fala Copa Internacional de Motambike, contou com vários atletas de vários países, inclusive até o atual campeão mundial de maratona, o colombiano estava, o brasileiro também Henrique Vansini, que é o segundo no mundo na modalidade cross-counter, e lá na Copa Internacional tinha as duas modalidades, que é o cross-counter, uma prova em circuito, e a maratona, que é no qual eu fiz parte, que é um circuito de endurance, que foi uma prova de 44 quilômetros. Graças a Deus tive a oportunidade de ser campeão na categoria cadete da maratona, um título expressivo, muito feliz pelo resultado, que é muito cobiçado, é uma prova enorme no Brasil, e estou feliz muito mesmo. Bruno, em relação a 2020, quantas provas você já participou e o que você pretende fazer a partir de agora, já que a gente está em março e já tem uma vitória para esse ano? É, tem um calendário muito extenso, já participei de uma prova nesse ano, mas infelizmente não tive êxito, a bike teve um problema mecânico, agora essa graças a Deus teve êxito, e tem mais oito provas até chegar ao campeonato mundial, que é em novembro na Austrália, no qual eu estou correndo atrás de ajudas, que infelizmente está bem precário ainda as ajudas, o custo é muito alto. Bom, Bruno, até lá então, muito preparo e muita dedicação, né? Sem dúvida, o preparo para o mundial começa sete meses antes e é muito intenso, são sete meses bem doloridos mesmo. Bruno, parabéns pela vitória e muito sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado e agradeço a Gerais pela presença, está sempre me divulgando e estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada, Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM. Obrigado, Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais.